Eu estou tendo o enorme prazer de estar conhecendo um irmão de clube E aqui as nossas raízes Olha só Olha as nossas raízes que eu estou conhecendo aqui Renato Guedes, olha quem está aqui A raizona é quase uma manjona Vamos lá daqui com a se onda aqui Olha aí, maravilha Um prazer enorme estar conhecendo vocês aqui Estou até meio um pouquinho arropeado Só estou tatuado, mas eu sou bem sertaneiro Um abraço galera